Trindade, queria tratar de um outro personagem da política com você. Por que a Procuradoria-Geral da República voltou a pedir a prisão do senador Aécio Neves e o seu afastamento do cargo de senador? Olha, o senador Aécio Neves, ele ficou submerso na política ali por um tempo, né? Quando estava ameaçado. E depois que o ministro Marco Aurélio decidiu ali negar o pedido de prisão e também dar a ele de volta o mandato de senador, ele articulou muito. Foi no presidente Michel Temer, ele articulou com a bancada e faz um movimento que é considerado pela cúpula do PSDB muito perigoso, que é de volta à presidência do PSDB. O senador Tasso Gereissati já sinalizou que não entra nesta conversa, que não aceita a volta de Aécio Neves. Ele quer voltar ao PSDB, chamar a executiva nacional e eleger uma nova executiva e um novo presidente. Este é o movimento. Diante disso, a Procuradoria-Geral da República entendeu que o senador Aécio Neves pode se movimentar contra a investigação e por isso pediu, além da prisão, a proibição de que ele entre em prédios públicos e também que não tenha um mandato, né? Essa decisão, Edgar, não será mais por liminar. A ideia é levar diretamente ao plenário do Supremo Tribunal Federal ou à turma, né? E aí, neste caso, seria uma decisão de mais ministros do Supremo e diferente da liminar que negou o pedido de prisão do senador Aécio Neves. A ideia aqui é de que não há motivos para a prisão dele, não, viu? Ô, Augusto, esse caso do Aécio, ele evidencia um rachas do partido também, né? Sem a menor dúvida, o partido está dividido, o Aécio está agindo com uma enorme precipitação, na minha opinião. Vai se desgastar mais ainda. Agora, o pedido de prisão já é exagerado, né? Então, vamos para a isonomia. Peça a prisão também de todos os que aparecem nessas provas aí, divulgadas pela revista Época. Vai e pede prisão. Se o Aécio não foi condenado, não foi punido, não foi proibido de fazer tal coisa, ele está exercendo o mandato do senador, ele está se prejudicando, prejudicando o PSDB, mas isso não é caso para prisão. Ele é um senador da República. É um senador da República, ele está fazendo o seu papel, né? O papel que todo senador faz. Então, aí já o Janot, né? De novo. Aí já é o Janot querendo fazer o seu brilharé com o fim de mandato, que não tem o menor sentido esse pedido de prisão. Ou então peça dos outros, como eu disse. Sim. Trindade, quer acrescentar alguma coisa? Assim, olha, não se fala em outra coisa, e eu queria só dizer que o Congresso tem muitos assuntos a serem decididos, projetos importantes, e tudo está preso nesta liberação ou não do Supremo para processar o presidente Michel Temer. É o Congresso Nacional menor, viu, Edgar? Tá certo. Obrigado, Trindade. Bom retorno para você, bom trabalho, bom dia aí em Brasília. Valeu. Esse Zé Maria Trindade falando com a gente diretamente da Capital Federal.